E agora, será que vai ficar mais fácil pedir benefícios do INSS? Se você também ficou interessado nesse assunto, me acompanhe nesse vídeo para entender, mas não esquece de ajudar outras pessoas compartilhando esse vídeo agora nas suas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, que Deus abençoe a todos que estão assistindo esse vídeo. Eu já agradeço ao carinho que eu tenho recebido nos comentários desse canal. Um forte abraço a todos, comente você também, participe, deixe a sua dúvida, a sua sugestão, já deixa aquele like, aquele joinha para eu saber se você recebe os vídeos aqui do canal. E seria falta de educação se eu não agradecesse aos mais de um milhão de inscritos nesse canal. Significa que pelo menos uma pessoa eu ajudei durante esses três anos aqui de existência do canal Drone Diário. E vamos continuar esse trabalho informativo enquanto der para continuar aqui. quando estiver ajudando pelo menos uma pessoa. E eu conto com que você também ajude outras pessoas compartilhando de vídeo aqui, lá no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp. E vou fazer um convite especial para você que ainda não é inscrito, mas quer ficar informado. Aproveita essa oportunidade de se inscrever agora, ative o sininho das notificações para receber os vídeos, porque é de graça. Você não paga nada por esse trabalho que eu faço todos os dias na intenção de ajudar. E eu espero de coração estar ajudando a todos com as informações. Olha, no início do mês agora de agosto, agosto está acabando agora, nós vimos aí que a Câmara dos Deputados aprovou uma medida provisória, 1103-2022, que realiza mudanças no modelo de análise de pedidos de benefícios do INSS. Essa medida dispensa a passagem por exames de perícia médica federal, com os pedidos de auxílio por incapacidade temporária. A aprovação do texto já aconteceu, foi aprovada também pelo Senado Federal. De acordo com o texto, o ato do Ministro do Trabalho e Previdência deve definir as condições de exame da perícia médica, quanto à concessão ou não do auxílio por incapacidade temporária, que estará sujeita somente à análise documental, incluindo os atestados e laudos. Essa condição foi publicada nesta segunda-feira, dia 29 de agosto de 2022. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Agora, o texto estende a opção na análise somente de documentos a perícias de acompanhamento que devem ser submetidos àqueles que se beneficiam do auxílio doença, no caso, ou ainda da aposentadoria do INSS por incapacidade temporária. Porém, não vai caber ainda um ato do Ministério nessas situações. Sabe-se que não foi possível, por exemplo, as pessoas pedirem auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez sem a perícia presencial. Então, para esses benefícios, continua apenas com perícia presencial. Mas eu explico melhor isso em outro vídeo. Se vocês quiserem buscar aqui no canal, tem vídeo já falando sobre isso. A questão é, vai ficar mais fácil pedir benefícios no INSS a partir de agora? Só lembrando, estamos chegando aqui ao finalzinho do mês de agosto de 2022, e o presidente da república ainda não sancionou o novo lei aqui, que veio da medida provisória 1113. Estamos aguardando a publicação, a sanção presidencial e posterior publicação, que eu acredito que tem prazo até o início de setembro de 2022. Então, vamos lá. Em resumo, a medida provisória recebeu aprovações com alterações introduzidas pelo relator, o deputado Silas Câmara. Os deputados rejeitaram em plenário os destaques que poderiam mudar o texto do relator e pontos foram incluídos. Vamos entender juntos? Vamos lá. Permissão para realizar a perícia médica de forma remota. Facilidade para o cadastro dos segurados especiais referente aos pescadores artesanais. Manter o recurso sob julgamento de conselho de recursos da Previdência Social nos casos em que o segurado não concordar com a avaliação da perícia médica. E permissão ao INSS para celebrar parcerias para a realização de avaliações sociais a fim de ampliar o atendimento de pessoas com deficiência. Então, vamos lá. Qual que é o objetivo dessa nova lei? Reduzir o prazo de espera do agendamento de serviços de perícia médica federal. Atualmente, uma pessoa leva mais de dois meses e conta com quase um milhão de serviços pendentes de pessoas para fazer perícia. Entre os pontos incluídos, está a chance de fazer perícia médica de forma remota. Além disso, o INSS poderá, no caso, firmar parcerias com outras entidades públicas e privadas para a realização de avaliações sociais. Em resumo, a intenção é aumentar o atendimento às pessoas com deficiência com o direito a ganhar o benefício de prestação continuada. O BPC Loas, que hoje tem um tempo de espera de quase um ano. Essa é a realidade aqui. Eles estão tentando diminuir esse tempo de espera. Então, a medida provisória, que agora é transformada em lei, ela vai facilitar? Em resumo, não. Não vai facilitar. Por quê? A intenção é diminuir o tempo de espera da perícia médica. E os demais benefícios? Eles também querem tentar diminuir o tempo de espera do BPC Loas, para pessoas com deficiência. O que eles vão fazer através disso? Vamos lá. Só para você entender. Permissão de realizar a perícia médica de forma remota. Tudo bem. Pode diminuir o tempo de espera para quem precisa um auxílio de 30, 60 ou 90 dias. Agora, para quem precisa de mais tempo para se recuperar, por exemplo, seis meses ou um ano, não vai resolver em nada. Para quem precisa de uma aposentadoria por invalidez, também não resolve nada. Para quem precisa de um auxílio-acidente, não resolve também a situação. Mas nós vamos ver aqui, agora, a partir de setembro, quando o presidente da república assinar, finalmente, se vai resolver. Nós vamos acompanhar. E mais, facilidade de cadastro segurado especial referente a pescadores artesanais. Beleza. Pode ajudar as pessoas que não estavam conseguindo, por exemplo, receber o seguro defeso. Mas não vai ajudar, por exemplo, os produtores rurais, que é específico para pescadores artesanais. Manter o recurso sobre julgamento de conselho de recursos da Previdência Social nos casos em que o segurado não concordar com a avaliação da perícia médica. Olha, saiu a resolução, isso aqui só vai ser para quem pedir a aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, ou seja, para quem agendar a perícia presencial. Para quem for fazer a perícia remota, ou seja, o auxílio-doença sem perícia médica, é proibido o recurso. Você vai ter que engolir a negativa e ainda vai ter que esperar um prazo para pedir, se for sem perícia médica, de dois meses. Dois meses e sessenta dias. Agora, se você falar, não, eu quero fazer presencial, aí não, você vai poder agendar já fazer presencial logo de cara. Então, o recurso é mantido. O que eles queriam fazer? Tirar uma fase do recurso para que o recurso fosse mais rápido, mas foi mantido, pelo menos você vai poder fazer quando tiver negativa de presencial, perícia médica presencial ou de qualquer outro benefício, foi mantido o recurso. É uma boa notícia. Você pode continuar fazendo recurso no INSS. Só que tem alguns recursos, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de quem pede, tem uma aposentadoria por tempo de contribuição, pede para juntar algum benefício que não foi calculado ou juntar alguma contribuição, tem alguns recursos que estão demorando dois anos e dez meses, quase três anos para serem julgados. Então, você escolhe. Se teve a negativa, vai para a justiça. É mais rápido? Não. Mas é mais justo. E aqui, por último, permissão ao INSS para celebrar parcerias na realização de avaliações sociais a fim de ampliar o atendimento à pessoa com deficiência. O que significa isso? Vai poder fazer uma parceria com a prefeitura da sociedade para que alguém que seja treinado faça a sua avaliação social para ver se a pessoa realmente precisa receber um amparo social do INSS, o BPC Loas. Dessa forma, a pessoa vai fazer a avaliação social, só que ainda assim vai precisar fazer a perícia médica dentro do INSS. porque a perícia médica que nós vimos aqui, a distância é apenas para o benefício temporário, auxílio-doença. Não é para o BPC Loas. Então, para o BPC, não tem perícia documental. Ou seja, a perícia médica continua sendo presencial. Então, não vai resolver muita coisa. Apenas a realização de avaliação social. Então, vai resolver para aquela pessoa que está buscando o amparo social por idade, por exemplo. Agora, se for para a criança deficiente, para o adulto deficiente, para o idoso deficiente, não vai resolver, porque apesar de fazer a perícia social, uma parceria que a prefeitura vai fazer com o INSS, por exemplo, vai ter que fazer a perícia médica dentro do INSS. embora eles estão tentando fazer a videoconferência, isso não tem aceitado pelos médicos do INSS e não tem nada falando aqui na MP dessa perícia médica virtual, por exemplo, para a pessoa que pediu, o benefício que está falando é a regulamentação, saiu dia 29 de agosto de 2002, a regulamentação para quem vai pedir o auxílio-doença sem perícia médica e não é virtual, não é através de videoconferência. É enviando documentos que você fotografou ali, documento médico lá para o INSS, então é só para o auxílio-doença. Não serve para auxílio-acidente, nem para aposentadoria por invalidez e nem para auxílio que seja maior do que 90 dias. Então, vai resolver? Nós só vamos saber daqui a alguns meses, tá? Se vai realmente aí ficar mais fácil de pedir o benefício do INSS só depois que o presidente da república assinar a medida, mas ao que tudo indica que o único remédio seria na realidade a contratação de funcionários. Tem mais coisas nessa MP que eu não falei? Tem, por exemplo, funcionário do INSS vai ganhar mais, agora vai ganhar para analisar recurso também, médico do INSS vai ganhar mais para fazer mais perícia, só que de quebra nós vamos ganhar com essa medida provisória mais um pente fino, mais uma revisão de benefícios e o governo quer economizar quase meio milhão de reais até o final do ano 2022 na casa de bilhões em 2023 e 2024. Então, será que vai ficar mais fácil pedir benefício do INSS? Eu acredito que não vai mudar muita coisa não, vai ficar como está e a solução atualmente para você que acompanha os vídeos do canal é buscar a orientação de um advogado e ir direto para a justiça assim que houver a primeira oportunidade. não vai mudar em nada, infelizmente, atualmente uma pessoa leva em média 60 dias e conta com quase um milhão de pedidos pendentes para fazer perícia e será que vai melhorar o tempo de espera? Vamos aguardar para saber isso, só se tiver bola de cristal, então tem que se aguardar os próximos meses até o final desse ano de 2022 para ver se essa medida provisória 1103-2022 que foi transformada na lei 22-2022 para ver se realmente vai surtir algum resultado ao que se mostra aqui não tem nada de mais são apenas paliativos para que o governo ganhe mais tempo nós temos um monte de situações chegando ao final do ano tem eleições agora recentemente então essa medida não resolve o que resolveria na realidade seria contratar mais funcionário mais médico para fazer perícia só isso e não empurrar parceria você está empurrando o serviço do INSS para terceiros outros vão fazer o serviço do INSS o INSS tem que vestir a camisa do INSS e fazer o seu serviço fazer a sua parte enquanto não houver isso medida nenhuma vai resolver isso vem acontecendo há anos e outros governos vem esse problema e não resolveu nada até agora então infelizmente opinião aqui de quem trabalha há mais de 18 anos acompanhando isso não vai ser essa MP que vai resolver a fila do INSS não a não ser que eles neguem tudo aí acabou com a fila negou tudo aí acabou com a fila aí todo mundo pode ir para a justiça porque o item para você o requisito para você entrar na justiça hoje é ter a negativa o indeferimento do INSS então vamos usar isso aí para melhor para vocês vamos procurar a justiça lembrando o canal não está oferecendo nenhum advogado aqui não estou falando isso para ajudar as pessoas busque o advogado da sua preferência dê preferência para o advogado da sua região da sua cidade cuidado com o advogado de INSS que faz propagandinha que faz canal para conseguir cliente que tem ali youtube tem instagram para conseguir cliente abre teu olho cuidado com o advogado de internet cuidado com o advogado pato também aquele que faz tudo e não faz porcaria nenhuma pato nada o pato anda pato voa mas não faz nada bem então o advogado você tem que escolher o especialista na área previdenciária se for do INSS na área trabalhista se for trabalhista cuidado aí com faz tudo não resolve porcaria nenhuma daqui a pouquinho eu volto com mais informações espero que o vídeo tenha ajudado você a entender essa situação e infelizmente a justiça vai ser a única solução essa medida provisória na minha opinião não vai ajudar em nada não vai facilitar em nada mas nós vamos mesmo assim dar um voto de confiança para o INSS em 2022 vamos aguardar os próximos meses espero que você cobre isso também do governo nas redes sociais cobre aqui nos comentários do canal vamos ver o resultado dessa MP se até 2022 vai acabar com a fila do INSS um forte abraço a todos daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo fiquem com Deus não é inscrito já se inscreva ative o sininho das notificações pode vir aqui nos comentários deixar a sua opinião que é muito importante para eu continuar trazendo informações vou deixar uma matéria aqui para vocês lerem também a origem dessa matéria lá do sou crédito digital para vocês poderem aqui agora vai facilitar vai ficar mais fácil pedir os benefícios do INSS acompanhe os vídeos do canal até o próximo vídeo